Nada é melhor do que estar em Firenze em um dia de sol no inverno, aleluia gente! E comer o melhor panino de Firenze, mas também do mundo! No vídeo de hoje a gente tem uma dica muito massa. Vamos mostrar pra vocês uma coisa, que se você não fizer em Firenze, é a mesma coisa que você não estiver vindo em Firenze. Então, bora lá com a gente! Aqui estamos nós na Praça della Signoria, de frente pro Palazzo Vecchio, e o panino mais famoso, que é o sanduíche mais famoso de Firenze, fica logo aqui atrás, na Via Daeneri. E é pra lá que a gente vai agora comer junto com vocês o pão mais famoso que ninguém pode deixar de comer em Firenze. O lugar que nós estamos indo, talvez você já conheça, se chama Lantico Vinaio. É um lugar famosíssimo em Firenze. Mas vale a pena eu iniciar esse vídeo falando uma coisa. Agora nós estamos em época de pandemia, só que hoje é final de semana. Durante a semana isso aqui está completamente deserto. Nós já comemos um panino aqui, não tinha ninguém na fila. Hoje tem muita gente, tem até polícia aqui pra meio que controlar. Porém, isso daqui, gente, não é um terço do que vocês verão no verão. Isso aqui se forma filas quilométricas. Muitas pessoas desanimam de comer aqui porque a espera, às vezes, é enorme. Sério, roda o quarteirão de tão famoso que é. Mas hoje a gente deu o privilégio. Mas olha, é muito bom, acho que vale a pena esperar um pouquinho na fila. Quando você chegar aqui na Via Deineri, não tem só uma portinha onde você vai poder comprar o sanduíche. Tem quatro pontos aqui. E aqui tem duas filas hoje. Tem uma de cá e uma de lá. Então você pode escolher onde você fica. Talvez você chegue e fale, ai meu Deus, onde é que eu vou? É tudo a mesma coisa. Até porque hoje eles se expandiram e tem mais opções pra você estar comprando. Gente, tudo isso começou lá na década de 90, quando um pai, um filho e um tio, eles abriram um pequeno vinaio aqui. Que é um lugar que vende vinhos. E eles também produziram uma esquiaciata. O que aconteceu com o passar do tempo? Ficou uma comida de rua, literalmente, fiorentina, muito famosa. Então todo mundo que estava aqui lá naquela época, passava pra comprar o panino e ir embora. Só que tudo isso mudou quando chegou lá pros anos 2000, 2004. O negócio realmente foi crescendo muito. Até que chegou um dia que esse vinaio, que era pequenininho, teve que se expandir e começou a ser conhecido internacionalmente. E uma plataforma que ajudou muito o Antico Vinaio a ficar muito famoso é o TripAdvisor. Hoje eles são, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro estabelecimento com mais recensão no mundo todo. Eu cheguei a olhar recentemente, eles têm quase 30 mil recensões no TripAdvisor. Então ali, e eles são famosos também nas redes sociais, eles são muito ativos no Facebook, no Instagram. Com o passar do tempo, como aqui foi ficando muito famoso, eles tiveram um pequeno problema. Era uma comida de rua, né, que agora em Firenze é a mais famosa ainda, muito estudante passa aqui, muito trabalhador. Só que antigamente, muito fiorentina comprava aqui. As pessoas que moram ao redor, que trabalham aqui. Só que, gente, vocês não estão entendendo. Na fila chegou a ser tão quilométrica que as pessoas pararam de vir aqui. Então os clientes antigos que moravam em Firenze não quiseram vir mais, porque quem vai ficar em pé, às vezes no sol, no frio, esperando pra pegar um panino? O que que ele fez? Se eu não me engano, no ano passado, retrasado, ele fez uma parceria com o Glovo, que é um sistema de entrega, né, de comida. E ele consegue, hoje em dia, entregar o panino do Antico Vinaio para os fiorentinos. Ou seja, ele não perdeu aquela clientela raiz que começou lá atrás, há muitos anos, quando o panino aqui, o Antico Vinaio, foi fundado. Como eu disse, que eles são bem ativos nas redes sociais, na internet. No site dele, você tem todo o menu, que já pode, assim, te facilitar. Você chegar nessa fila aqui e ainda não saber o que você vai comer, a composição dos sanduíches, você pode olhar no site. E você pode também fazer a ordem, também, através do site. E um dos sabores mais vendidos aqui é o famoso La Favolosa, que é recheado com um salame típico fiorentino. Como é o nome do salame? Esbricholona. Esbricholona. É um salame muito típico fiorentino, eu já comi. Eu achei, assim, um sabor um pouco forte, um pouco particular, porque tem uma crema de pecorino, né, de queijo. Mas é gostoso, é muito recheado, vocês vão ver. E a segunda mais vendida é o Inferno, que é a que eu vou comer hoje, que é com porqueta toscana. que é o porco assado, fatiado ali dentro. Tchau! Tchau! Gente, o negócio aqui tá punk, é por isso que eu nunca animei de vir aqui no verão. Tem muita gente, mas ainda tá razoável. Você paga primeiro e por uma questão de segurança, pra não ficar muita gente, eles te dão o escontrino que eu recebo, e você vem pra uma outra fila pequenininha, por aí pegar o panino. Então, estamos aqui esperando. Tchau, Rê. É, mas a gente gosta. É, não, mas não vai dar nada. Consegui! Caraca, que difícil! Conseguimos duas, vamos comer agora, pelo amor de Deus? Bom, chegou a hora da verdade, né? Nós saímos de lá e viemos sentar aqui num banquinho debaixo da galeria dele Fits. Ai, que chiqueza! Comei aqui, né? Porque choveu a noite anterior, então tá muito molhado pra sentar no chão e tal, e não é que Firenze tem muito banco aqui no centro histórico, né? As pessoas têm o costume de fazer exatamente isso, pega o panino e senta pelas ruas, pelas calçadas, aonde tem, e tem um fato histórico que, assim, ficou bem conhecido, é que tem um político muito famoso aqui, que é até um dos responsáveis pela atual crise política da Itália no momento, que é o Matteo Renzi, ele foi prefeito aqui de Florença em 2009 a 2014, se eu não me engano, e ele fazia na pausa pranzo dele, ele saía aqui do Palácio Vecchio e caminhava, ia fazer lá, ia pegar o seu panino e mandava brasa. E agora eu vou comer aqui o segundo mais vendido, porque o primeiro já comi outro dia, e vou falar se é bom mesmo. Olha que coisa linda! Vai que eu tô ansiosa! E eles são muito bem recheados, e a qualidade dos ingredientes é um dos fatores que fizeram eles ficarem famosos. Não foi nem a questão de marketing, né? Não, não só isso, porque eles usam os melhores produtos artesanais aqui e locais da região. Então vai, prova! Pô, hora da verdade! É bom mesmo? Engole primeiro! Gente, é muito bom! É bom mesmo? É muito bom! O tempero deles é tudo assim, na medida. E esse aqui tem melanzane e... Zucchini! Zucchini! Que é berinjela e abobrinha. No óleo, né? Aquelas... Elas são fritas e depois colocadas no óleo. É muito bom! E a porqueta, né? É muito bem temperada e tem um creme que é levemente picante. Então fica um negócio assim... Espetacular! Espetacular! Bom, algumas curiosidades pra vocês. A primeira é que você pode escolher como que você quer o seu. Eu, por exemplo, moro na Itália, mas eu não como nada de porco. Porque ali tudo é feito com salame. Então eu pedi o meu panino. Você pode escolher o ingrediente que você quiser. A segunda é a qualidade desse pão. Ele é totalmente crocante. Ele é uma casquinha... Ai, meu Deus! Mas ele não é duro, né, Christian? Não! Gente, é incrível! Agora dá licença, que é a minha vez... E ele é sempre quente, né? Porque ele é feito na hora. Como diz o italiano, gente? Maravilhoso! Algumas considerações, gente. O panino é muito grande. Então, tipo assim, às vezes, pra uma pessoa pode até ser muito, né, Christian? Porque ele é bem grandão. Custa 6 euros. É extremamente acessível. Só pra vocês terem uma ideia. 6 euros, Pri! Vamos relacionar isso ao quê? Vamos dizer que você pode passar em uma cafeteria e comprar uma focaccia, por exemplo, que é menor. Nem vai ser tão bom. E você vai pagar 4,50 nesses paninos. Por isso é extremamente acessível. O negócio faz tanto sucesso, tanto sucesso. Que, inclusive, ele já tem um aberto nos Estados Unidos. E ele diz que eles têm tanta demanda que ele pensa, inclusive, no Brasil, em alguns outros países da América do Sul, em Dubai. Mas, por enquanto, ele tá mais focado aqui. Porque, realmente, o negócio é um fenômeno astronômico. Se você quiser também... Hoje eu comprei Coca-Cola. Mas, ali você pode comprar vinhos locais maravilhosos. É tipo, você compra a garrafa mesmo de vinho. Ele abre pra você. Ele pode te dar um copinho e tal, né? Pra você beber na rua. Muita gente compra. E os preços variam. Tem de 10, tem de 15, tem vinho até de 20 euros. Que é os mais tops, né? E tem os menus, né? Isso, e você pode comprar um combo. Por exemplo, se eu comprasse dois paninos igual o do Christian, que foi o Inferno. Não comprei porque eu não como, mas olha como é que vale a pena. Dois Inferno e mais um vinho sai a 20 euros. Então, acaba que o vinho sai a 8 euros em vez de 10, 12. Então, dá uma olhadinha no menu porque realmente tem algumas promoções. Agora, eu vou terminar o meu panino. Bom, é claro que eu não enfrentei uma fila quilométrica no verão com aquele monte de turista. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Do meu ponto de vista, realmente vale a pena. Essa história de que eles têm ingredientes especiais, de qualidade, é verdade, gente. Não é só fama. O negócio realmente é muito bom. E a vantagem é o seguinte. Você vai estar do lado do Palácio Vecchio. Você vai poder sair dali, comer, vir visitar a Galeria Del Ufizzi e terminar com a vista do Ponte Vecchio. Tipo, estatisticamente falando, é muito bom. Ainda dá pra você economizar uns bons eurinhos aí numa refeição maravilhosa e econômica. Comenta aqui. Você já veio em Firenze? Já foi no Antico Vinaio? Como que foi a sua experiência? Você gostou? E qual foi o panino que você pediu? Podem deixar que teremos outros vídeos de gastronomia, de comida de rua e muitas dicas pra vocês aqui de Florença. Até o próximo vídeo. Tchau!